Estamos aqui na cidade de Turilândia mais uma vez, mais fazendo parte do cronograma de entrega de obras e lançamentos de pedra fundamental aqui na cidade de Turilândia. O prefeito Alberto Magno está aqui no estádio Ferrazão, está agora lançando a pedra fundamental, a pedra fundamental da construção do estádio Ferrazão. Está aqui o prefeito Alberto Magno, está usando a palavra, vamos aqui falar aqui com o vereador Anastacinho. Anastacinho está hoje aqui, será lançando a pedra fundamental da construção do estádio, muito bom. É importante que o prefeito de Turilândia, pelas cobranças que a Câmara de Turilândia tem feito, o prefeito tem honrado seu compromisso com a sociedade de Turilândia. Hoje, Nelson, é muito importante, uma escola muito linda ali no bairro São Pedro, também hoje iniciando aqui a pedra fundamental aqui do campo, de futebol, de Ferrazão. Isso é gratificante, quem ganha é a sociedade turilandesa. Estou aqui com o secretário de Esporte e Cultura, João Riquinho. Você bem falou aí na sua palavra, hoje está lançando a pedra fundamental da construção aqui da obra do estádio Ferrazão. É, isso é muito importante para todos nós, porque nós já passamos várias vezes, os prefeitos aqui anunciando, que ia sair o recurso desse campo. Graças a Deus que dessa vez saiu, o recurso está na conta, sem dúvida nenhuma. Graças a Deus que o Carlinho, que empreitou aqui o campo, já está trabalhando. Isso é muito importante para todos nós. É muito esperável isso aí, porque os jogadores estão de dia me cobrar, o secretário, que dia vai começar essa reforma. Eu sempre dizendo, vai sair sim, porque em primeiro lugar nós devemos a Deus. E Deus em primeiro lugar, e sem dúvida nenhuma, estou de parabéns porque vai sair essa reforma. Sr. Marlon, muitas obras sendo entregue hoje, sendo lançada aqui a pedra fundamental da construção do estádio. Exatamente, o prefeito tem trabalhado, mesmo agora no seu último mandato, tem sido, tem dado uma atenção especial. Há muitas e muitas obras que estão sendo inauguradas, inauguramos agora há pouco a maior escola aqui do município, já inaugurada em sua administração ali na Vila São Pedro. E aqui também uma obra importante, porque é um estádio de futebol que trará muitas atrações para a nossa juventude. Obrigado, então. Bom, eu estou aqui com a dona Dulce, mais uma vez aqui. Dona Dulce, hoje está sendo lançada a pedra fundamental. O senhor é presente, muitas obras sendo entregue para a comunidade, é sempre bom isso. Pois é, Nelson. Nós estamos aqui juntamente com o prefeito, dando a primeira pedra fundamental para reformar esse estádio, com muita qualidade para os jogadores se sentirem bem, ter uma quadra esportiva de qualidade. Então, o prefeito Alberto Magno tem sempre trabalhado e trabalhando cada dia mais pelo município de Turilândia. Então, o que tem a ganhar é só o povo de Turilândia com isso. Hoje o prefeito está fazendo várias inaugurações, várias ampliações, entregando várias essas obras para o povo de Turilândia. Então, é uma alegria muito grande, né? Muito grande. Mais uma vez, hoje é um cronograma muito grande, né? Hoje está sendo lançada a pedra fundamental da construção do estádio, fechando com a chave de ouro, tem mais de um ano um pouco, mas com certeza de um dever cumprido. Com certeza, né? É um dever cumprido, como eu já falei nas falas anteriores. É um prefeito que trabalha de fato em todas as áreas. E hoje pode ser comprovado esse compromisso. Hoje também aqui, né? Ser a pedra fundamental do estádio, né? Que isso vai beneficiar muito o esporte do município. Isso é muito importante. Vamos falar aqui com o Riquinho, que é a presidência do Ricardo Riquinho. Hoje a família de vocês está sendo homenageada, né? Aqui porque estava sendo lançada a pedra fundamental da construção do estádio que traz o nome do irmão de vocês. Para a gente é importante lembrar do meu irmão, que foi um grande esportista, né? Jogava aqui antes de falecer, jogava no time de veteranos aqui do Palmeiras, em Turilândia. E para a gente que também, durante muito tempo, praticou esporte, gosta do esporte, para a gente é importante. Eu sei que a comunidade de esportistas de Turilândia vai agradecer, os esportistas que praticam o esporte amador aqui em Turilândia, vai agradecer por ter um estádio de qualidade, um estádio que realmente possa oferecer um conforto a todos que participam, torcedores e os praticantes do esporte. A gente agradece ao prefeito e a toda a comunidade que está de parabéns por essa homenagem feita ao meu irmão e também pela prática do esporte no município. Foi lançada a pedra fundamental, de fato será entregue para a comunidade do estádio em breve. Pois é, hoje foi dada a entrada na pedra fundamental do estádio aqui, Ferrazão, né? E em breve, agora, dar um cronograma daqui para dezembro, nós entregarmos esse estádio aqui, né? Com uma grande inauguração, nós estamos pensando, se Deus quiser, nós vamos, se traz um moto ou Sampaio para nós inaugurarmos aqui com uma grande festa para este povo aqui, se Deus quiser. Eu tenho certeza que os esportistas estão contentes, estão alegres e em breve nós entregarmos esse estádio aqui. Bom, a gente encerra aqui então o nosso trabalho com essa imagem maravilhosa. Vamos agora entregar o asfalto e a gente prossegue aqui com a imagem do Dedo Pimenta, Nelson Costa, Balanço Geral.